Música Fala rapaziada, beleza? WolfX3, vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Mega Hardcore da Sorte E bem galera, estamos aqui no nosso terceiro episódio Se você curte a série já vai deixando aquele dedão do like aí embaixo que é muito importante, beleza? Que é nóis, beleza? Bom, o último episódio a gente conseguiu essa armadura aqui mano, muito forte Batalhamos com o Luiz ali perto mano, eu não sei nem onde ele foi mano E bom, eu vou dedicar esse episódio galera a Beer Lucky Blocks Então eu estou com bastante medo velho, eu sou bem azarado Eu vou fazer um scan bem bolado aqui velho Vou deixar algumas coisinhas assim aqui Academia de Sharpness, beleza? Beleza Bom, cadê? Eu tinha feito um lugar aqui pra mim abrir as Lucky Blocks Ixi, aqui, aqui, beleza? Vamos lá então galera, mano, por favor mano, torçam pra vir coisa de sorte pra mim vai Opa, baldinho é bom, baldinho é bom, baldinho é bom Ah, uma picaretinha Calma Ovo Luke Pig, calma que eu estou tenso Eu estou muito tenso velho Uh, beleza Que susto, que susto mano, que susto mano Eu pulo na cadeira agora É um Luke Pig, beleza Meu Deus Ah, não é o Luke Villager do bom velho Caraca, deixa eu jogar fora aqui as coisas que eu não vou utilizar Witch, Villager Vamos jogar, joga, joga Vamos lá, vamos lá Joga fora Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Estou ficando com medo Estou ficando com medo, não está vindo nada de bom pra mim Cachorro, cachorro é bom Blocos de ar Ai, estou ficando com medo galera Estou ficando com medo velho, estou ficando com medo Não está vindo nada de bom velho Calma aí Deixa eu isolar essas ovelhas aqui Vai XP 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 Obsidian Obsidian Armadura Diamante 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 Peguei o diamante? Não Não, peguei, peguei, peguei Deve ter caído muito diamante lá embaixo Já vou lá pegar Já vou lá pegar Meu Deus Meu Deus Meu Pai Amado Meu Pai Misericórdia Meu Pai Amado Calma Luke Villager Caraca velho Não vem nada de bom pra mim Luke Villager Caraca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre 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 Tá galera Não conseguimos nada de bom velho Não conseguimos nada de bom Não conseguimos nada de bom Vai ter que ser assim mesmo Que a gente vai ter que ir pra cima dos caras Infelizmente Cara Infelizmente Nossa senhora Quase morri velho Eu nem sei como eu não morri velho Beleza Deixa eu fazer aqui Um capacete O que o Poker pegou Mano Nem vi Tá Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Aqui Aqui Bloco Beleza O caso Nossa O caso Morreu na lava Nossa Nossa Mano Nossa Velho Caraca Velho Tá Vamos continuar aqui Tá O caso Morreu na lava Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se tem alguém por perto Calma Tô com bastante tenso Velho Tô bastante tenso Não encontro ninguém Velho Não encontro ninguém Caraca Dura Dura que eu tô sem Nenhum É o lookblock Mais velho Eu já abri Todas Meu Pelo amor De misericórdia Amado Tudo aqui não tem Mano Não tem ninguém Velho Tá tudo silêncio Isso daqui Mano Meu Deus Calma Eu vou enganar As minhas Coisinhas Aqui Tem ninguém Olhando Não Encanta Protract 1 Beleza Blast Eu nem sei Pra que serve Isso Tá Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Calma Calma Vamos continuar Velho Nós temos que achar alguém Velho Temos que encontrar alguém Duro que eu tô sem Nenhuma lookblock Velho Tô sem nenhuma lookblock Mano Putz Mano Eu me ferrei Velho Também não tem O negócio da jetpack Então eu tô ferrado Mano Opa Não é uma lookblock Era uma lookblock Na verdade Opa Tem gente por aqui Tem gente por aqui Tem gente por aqui Tem gente por aqui Calma 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 Tá, não tem ninguém O Pock é o Luiz Vou esperar o PVP Vou esperar o PVP Vou esperar o PVP Vou esperar eles me matarem Vou esperar eles me matarem Vou esperar eles me matarem Calma 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 que eu vim pra... Nossa, ele tem um lobo, Pock Ele tem uns lobos, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai, Pedro 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 Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Meu Deus, ele tá vindo atrás de mim Tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim com essa jetpack dele Pelo amor de Deus Pulei Pulei, 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 pulei Pega mais um bolho de água Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai Caraca, ele tá muito forte Ele tá muito forte Nossa, mano, eu tô suando Juro por Deus que eu tô suando Poki morreu pro Luiz Poki morreu pro Luiz Caraca, ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim, por favor, mano Por favor, sai, Pedro Sai, Pedro, eu nunca te pedi nada Sai, Pedro, eu nunca te pedi nada Sabe o que eu vou usar? Eu vou usar a espada com o Kenochback Espada com o Kenochback Calma, 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 calma 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 Ai, ai, eu tô morrendo Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ele parou pra comer Ele parou pra comer Calma, 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 calma Calma, consegui morrer Consegui comer Calma, 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 calma Calma, 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 calma Sai, Rezende, velho Pelo amor de Deus, mano Caraca, mano Calma Calma, 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 calma Vambora Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Uf, despistei Meio que despistei ele Meio que despistei ele Calma, calma, calma Caraca, a espada dele tá muito forte Ele me rebentou pelas costas, velho Ele me rebentou pelas costas Pelo amor de Deus Nossa, mano Consegui fugir muito pesado, velho Ah, não A mesa aqui agora Nossa, que isso Nossa, velho Que coisa OP, mano Caraca, velho Caraca, velho